Fala galera, beleza? Então vamos começar mais um vídeo, vou mostrar aí pra vocês como é que a gente vai começar a fazer o... E sem usar câmeras de ação, usando somente o nosso celular pra filmar, fazer, postar o vídeo no YouTube, fazer tudo só com o celular, beleza? Então, fala galera, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês a mãe das gambiaras aí pra estar colocando o celular pra gravar aí um passeio de moto, um autovlog, alguma coisa nesse sentido aí. Que tinha até a câmera, certo? Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês. Aqui a camerazinha, uma SJCAM 4000. Ela é boa, tá? Eu posso deixar aí na descrição quem vende essas câmeras aqui, ela é adaptada ao áudio, certo? Só que eu encontrei uma dificuldade grande com o meu computador, que ele é bem antigo, né? Então pra mim fazer edição e postar pelo computador se tornaria bem difícil. E pra usar pelo celular, eu não consegui passar os negócios do computador pro celular. Porque uma parte eu gravo com o iPhone, certo? E outra parte eu gravaria com a camerazinha. Mas daí como que não consegui fazer isso? Porque eu tô editando e postando tudo pelo celular, né? Tô usando só esse celular pra fazer essas coisas. Então eu decidi só usar só o celular, então. Como não vai ser todo dia um autovlog, né? Então a gente, quando de vez em quando, eu coloco e penduro o celular ali, né? E utilizo ele. E isso aqui é um tripé, certo? Pra pôr o celular, pra fazer os TikTok, fazer as dancinhas, sabe? Esses mesmo. Então aqui, ó. Originalmente, ele vem aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele vem aqui, certo? Deixa eu só parafusar ele aqui. Certo. Ele vem nesse sentido aqui, tá? De aqui você prenderia o celular, certo? E aí, ele ficaria paradinho ali, pra te filmar. Resumindo, seria isso. Só que... Por que isso tem a ver com o capacete? Essa parte aqui. Então essa parte aqui, ela tem uma rosca, certo? Ó, tem a rosca. E eu tenho um acessório da câmera. Que também serve pra isso. Tem uma case da câmera, né? Que... Dá pra regular o ângulo e tal. Entende? Aí ele tem esse mecanismozinho aqui. E dá bem certinho a rosca. A rosca dá bem certo, então... A gente coloca ela aqui. Aí regula, né? Um lado bem certinho. Que a gente vai deixar ela meio centralizada. Aí. Certo? Aí pronto. Essa parte, a gente matou a palma. Aí tem a porta aqui, né? Pra gravar. E aí aqui, ó. O suporte da câmera, né? Que eu usava aqui. Daí, colocava a case da câmera, né? Encaixadinha aqui. E usava a câmera. Mas, como não deu certo. Aí ela... Ficou nesse sentido agora aqui, ó. Vou colocar ele liberado pra baixo. Vou encaixar ele aqui primeiro. Aqui, ó, vai lá. O celular, ó. Sacou? Aí a gente põe o celular aqui, né? E aí eu acabo aqui. Porque... Esse cabinho branco é só o adaptador, né? Esse aqui é o normal, né? Que é na câmera. O microfone que tá aqui diante do capacete. E aí a gente só... Pá aqui. E grava, né? Chique, certo? Fica firme, fica seguro, né? A gente vai dar uma volta e eu vou mostrar pra vocês como que fica a gravação na rua, beleza? Então seria um jeito simples, né? De eu utilizar o celular no capacete. Pica meio estranho. Pica, mas... A gente dá bola pra tudo que acham, né? A gente nunca vai fazer nada. O importante é ser feliz. E... O porquê dele ficar pra baixo... Eu preferi nesse sentido. Porque aqui ele fica muito na frente da viseira, né? Se eu for esses quatro dedos aqui, é o tamanho mais ou menos do aparelho, ó. Então se você colocar aqui, ele fica muito na frente da viseira. Ele não... Não dá um ângulo o suficiente pra... Fica mirando o chão, sabe? Pra... Mirar assim certinho. Pra pegar a paisagem. Então é isso aí, galera. Bem facezinho esse aqui. Quinze pila. E só... Chone. Claro que daí eu já teria suporte, né? Se você comprar tudo, você não gasta tanto. Você pode adaptar também. Vejo gente que passa com elástico e tudo, né? E... Tudo a opção. Como eu tinha isso aqui, ficou bacana, né? Então ficou mais fácil pra mim. Então... Segue um trechinho a gente dando uma... Uma volta de moto. Tchau. 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 Tchau.